Verde House vem aí com uma super novidade e hoje o Bruno vai contar pra gente, né Bruno, tudo bem? Tudo bem, Karina, é isso aí. Como a gente já vinha falado no outro vídeo, né, a gente vai fazer algumas mudanças aqui na loja e pro mês de abril a gente vai começar a preparar um almoço, aí vai ter vários pratos diferentes, alguns tipos de saladas também. E essa é a novidade que a gente queria contar pra vocês. E vai acompanhando nas redes sociais que tem mais algumas novidades que vai chegar também. E agora no mês de março, como tem o Dia do Consumidor dia 15 de março, a gente vai fazer uma promoção o mês inteiro com 20% de desconto a loja toda em qualquer compra, qualquer valor. Olha isso, gente! Bom, duas coisas maravilhosas, né? Então agora a Verde House vai ser um restaurante com comidas deliciosas, que a gente falou no vídeo passado, né, que o Bruno é gastrônomo, né, formado, então ele sabe fazer muitas coisas deliciosas, então já tava na hora, né Bruno? É, isso aí. Vamos pôr em prática, a gente aprendeu na faculdade, né? Exatamente, né? Vamos aí botar o povo pra comer comida boa, né, de qualidade, né? Ai, que delícia! Então vai ser nos almoços. Isso. No primeiro momento a gente vai ficar só na parte do almoço. Aí quem sabe mais pra frente pode entrar numa janta também, mas a gente vai manter assim o padrão da loja, uma comida não só fit, mas uma comida saudável também. E é isso daí. A novidade é agora a Verde House e almoço também. Que delícia! E aí também, essa promoção, né, gente, que não dá pra perder de jeito nenhum, 20% de desconto na loja toda, né, em comemoração ao Dia do Consumidor. Então não perde tempo não, vem correndo pra cá. A loja fica facinho, é aqui na Avenida do Cartódromo, bem na frente da entrada do estacionamento do Jausserve aqui no shopping. Então não tem como errar, não tem como não saber vir até aqui e aproveitar essa promoção maravilhosa, que tem vários produtos deliciosos aqui. Muita coisa, né, Bruna? Isso, tem bastante coisa. Então não perde aí, no mês de março, inteirinho pra vocês com 20% de desconto na loja toda. Aproveite, vem pra cá e aguardem a novidade. E a gente vai continuar vindo aqui pra saber como que tá, né, conferir os preparativos, ver como que vai andar tudo aí pra essa nova fase de Verde House. Bruno, obrigada! E logo a gente tá de volta pra mostrar tudo pro pessoal, hein? Isso aí. Então continue acompanhando aí nas redes sociais, que a gente vai soltando aos pouquinhos aí as mudanças. É isso aí. Um beijo.